Isso é como é que chama, Carlinha? Sim, senhor. Ó, e pra que que serve? Carlinha é a prevenção de ombro. Ah, tá, entendi. Você e a Bruninha que são as da pegada e fazem, né? Porque o resto do pessoal tá ali só na preguiça. Tô vendo, super alongamento, ó. Alongamento de língua, tô vendo isso. Esse é o Fabinho, pra quem não sabe, ficou famoso no Sport TV. Essa é a Luísa Padovão, minha cunhada. Essa é a Bruninha. E essa é aquela que eu nunca falo dela, a Carla Bresa, né? Famosa Ana Carlitia. Ó, eu dei a F.S. pra vocês, hein? Sério? Sério? Fazia mó tempão que eu não fazia. Eu falei, ah, vou fazer um FF hoje pros meus lindinhos que eu vou lá filmar. Eba! Vamos ver se aumenta o seguidor, né?